Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o Telejornal. O Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação pretende introduzir, no próximo ano letivo, no ensino secundário e técnico-profissional, o empreendedorismo como uma disciplina curricular. A devoração de duas horas serviu para apresentar aos diretores, delegados e técnicos centrais do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, as vantagens da disciplina curricular para os 5 mil alunos do segundo ciclo do ensino secundário e técnico-profissional para o próximo ano letivo, 2017-2018. O projeto que visará a inclusão da disciplina do empreendedorismo no ensino secundário e no ensino técnico-profissional. é um projeto que está a ser trabalhado em conjunto pelo Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação e a UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Esse projeto terá a duração de 4 anos e estamos a trabalhar no sentido dessa disciplina passar a fazer parte tanto do currículo do ensino secundário, segundo ciclo do ensino secundário, décima e décima primeira classe, e do primeiro e segundo ano do ensino técnico-profissional a partir do próximo ano letivo. O objetivo é, ao longo do projeto, poder-se formar cerca de 120 professores para ministrarem essa disciplina e 100 mil e 500 alunos. O objetivo final é que pelo menos 5 mil alunos possam usufruir das ferramentas que essa disciplina lhes pôr à disposição, que lhes permitirá, por exemplo, criarem o seu próprio emprego. Oscar Pino, representante das Nações Unidas, afirmou que a educação santomense está num bom caminho e a funilar-se para o empreendedorismo, como a disciplina curricular, comparativamente aos outros países lusófono. Para mim, é a segunda vez que estou em São Tomé trabalhando e eu vejo que em um ano e meio foi produzido um dinamismo bastante notável na área da educação. O Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação pretende introduzir o empreendedorismo com uma nova disciplina curricular a partir do próximo ano letivo.